E aí rapaziada, pra vocês verem como que é foda, mano, ó, ó a sujeira que tá, velho, faz mó tempão que eu não ando de fusca, mano, então eu vou tirar o carburador dele aqui agora, vou limpar ele com o thinner, trocar o kit reparo e deixar ele filezinho pra rodar, também acho que eu vou dar uma levantadinha nessa traseira dele, tá muito baixo, aí eu colocando o automercedor vai ficar um pouquinho mais alto, mais alto, mas vamos que vamos. Rapaziada, olha o trampo que é pra colocar esse fusca de lado aqui, mano, deixa eu desmontar ele, né, deixa eu colocar de lado. Você já coloquei o fusca aqui pra fora, mano, que é um trampo, hein, velho, puta trampo mesmo. Olha aí o fuscão, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse carburador dele aqui, ó, vou tirar esse carburador dele, limpar ele todinho com o thinner e trocar o reparo dele. Como o fusca não tá mantendo na lenta, faz muito tempo que ele tá parado, eu vou fazer isso, vou também dar uma garibada já nesse motor, já que tá bem sujo, deixar ele filezinho, limpinho, ó, limpar os cabos de vela que tá bem preto, deixar ele redondinho. Aí eu jeito é o fusca, ó. Vou comprar os frisos dele de novo também, ó, que eu fiz do capô, foi pro pau, o friso lateral foi pro pau, então vou comprar todos os frisos dele. Vou dar um talentão nele, mano, no final de semana, ele merece. Aqui também, ó, vou passar uma lixa, deixar lisinho. Vou dar um talentão no bichão, tá merecendo, tá muito tempo parado, velho. Vou trocar os freios, mano, eu vou fazer tudo no fusca, velho. Chega de bagunça. Ai meu braço. Ah, meu braço. Assistente tá... mal. Aí rapaziada, bora começar a mexer aqui, mano. Vou tirar o carburador, certo? Vou dar uma limpada em tudinho esses cabos aqui, ó, tá bem sujo. Mano, dá um talentão, né? I'm someone new, baby, but you know I never will, no, so I choke you down just like a pill. Rapaziada, eu já desmontei o carburador aqui, velho. E a situação dele não é boa, hein, mano. Olha a situação que ele tá, velho. Tá muito, muito sujo mesmo. Olha aqui. Tá muito sujo mesmo, então vou dar uma limpada nele inteirinho. Deixar ele de mono um pouquinho no thinner, limpar ele tudinho por dentro também com produto. E amanhã eu mexo nele novamente, mano. Deixar ele filé. Aqui tem um giflé. Eu não lembro se isso aqui é de ar. Mas tem vários lugares aqui pra limpar. Aqui tem que limpar, aqui tem que limpar. Aqui eu tenho que tirar esse giflé também. Tem que tirar isso aqui do lado. Vou desmontar tudo isso aqui. Isso aqui é o da lenta. Tem bastante coisa pra desmontar, mas amanhã fica filé. E aí, rapaziada. Tô aqui na Impacto, mano. Vim pegar os amorteadores traseiros do Fusca. E mano, olha o tanto de amorteador que tem aí, ó. Eu já tinha visto na internet antes. Esse Jesus, o Diego Faustino veio aqui também pra montar pro Fusca, pro Golf dele. Então eu vou pegar ali o amortecedor, vou montar no Fuscão e vamos ver como vai ficar, mano. O Fusca tava com o amortecedor um pouquinho reforçado, mas tava muito ruim. Tava abaixando muito. E esse daqui, como ele tem coiover, eu consigo aumentar ele. Deixar um pouquinho ele mais alto. É isso aí, vou mostrar pra vocês qual que é o amortecedor ali. Vou montar o amortecedor lá em casa, mano. E vocês vão ver o jeito que vai ficar. Aqui o do Fuscão é esse aqui. 150 libras com o motorzinho aspirado, tá ótimo. É, rapaziada, mano. Ontem vocês viram aí o processo, né. Vai tá no mesmo vídeo, mas vocês viram aí a limpeza do carburador. Mano, eu fiz várias coisas. E hoje eu fui lá na Impacto Especial e vocês vão ver aí no vídeo também. Ó, comprei o amortecedor aqui. Isso aqui é um coiover, rapaziada. Aqui é o amortecedor pra parte traseira. Certo? E eu comprei o kit reparo do carburador. Então tá aqui, ó. O kit reparo do carburador. Eu vou colocar ele no carburador agora. E também comprei um car 80, mano. Que é pra limpeza do carburador. Então eu vou dar uma limpada no carburador. E vai ficar top. Vocês vão ver tudo aí, rapaziada. Vou deixar ajeitado. Ficou ontem aí de molho, ó. Vamos só terminar de fazer a limpeza. E montar ele pra ficar zero bala. Rapaziada, mano. Já tá aqui, ó. Kit reparo. Kit reparo. Kit reparo. Mano, já terminou de limpar o carburador, ó. Olha o jeito que ficou, mano. Ô, filha da puta! Olha aí o jeito que ficou. Filha, mano. Limpinho. Top, top, top. Certo? Sai fora. Aqui, ó. O carburador. Olha aí, ó. Todo limpinho, mano. Show de bola, velho. Show de bola mesmo. Ah, já montei o diafragma aqui no lugar. E agora eu vou terminar de montar o resto. Vamos que vamos. É, rapaziada aí, ó. Terminei de montar, mano. Tá montadinho. Agora é só colocar no lugar, hein, mano. Bora colocar no lugar agora. E aí. Pófus. Pófus. E aí. Pófus. Pófus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada, vocês viram aí, mano, que o Fusca ficou, ó, top, mano. A lenta dele ficou muito boa, velho. Agora eu vou tirar as duas rodas e vou colocar o mercedor novo, rapaziada. A lentinha dele agora tá top, dá pra dar rolê tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos que vamos. Rapaziada, o mercedor já tá no lugar, mano. Esse é o mercedor da Impacto. Vamos ver como vai ficar a hora que baixar, né? Eu já tinha o focão regulável nele. Pelo jeito ele vai ficar bem mais alto, mas vamos ver quando a hora que baixar. Rapaziada, terminei de instalar toda a suspensão dele. Fiz o carburador, mano. E olha aí o jeito que ficou. Ficou um pouquinho mais alto do que tava só, mas tá bom, mano. Tá da hora, ó. Desse lado que eu preciso baixar mais. Vou pra casa agora. Vou baixar desse outro lado mais um pouquinho e vou dar mais um rolê pra ver se ficar bom. Pra ver como vai ficar. O busquei tá terrificado no jeito, hein, mano. Olha o jeito que o motor ficou, mano. Ficou fino, velho. Tava muito ruim pra pegar, velho. Agora ficou top. Top, 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 top. Bora pra casa. Chega de mexer um pouco com o carro, né, velho. Isso aí é louco, dá trabalho, viu. Isso aí, rapaziada. Já deixa o like no videozão, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Sempre vai ter vídeo de moto ou de fusca aqui. E é nóis, mano. Tamo junto. Aí, aquele abraço. Fui. Tchau.